Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Antes de iniciar essa aula, vou pedir para você se inscrever no canal, quem não é inscrito, pedir para ativar o sininho para saber das notificações e deixar depois do seu comentário falando o que você achou dessa aula. Nessa aula eu vou continuar falando um pouquinho sobre Bootstrap. Na aula passada a gente ensinou como que configura uma página base do Bootstrap. Até que no caso, na própria documentação do Bootstrap, ele já dá um starter template que seria o mínimo necessário para se trabalhar com Bootstrap. Então se você quiser, por exemplo, sempre copiar esse template, esse modelo para iniciar, é possível. Então para mostrar, na aula passada eu fiz um exemplo, o meu foi digitando algumas partes, copiando outras, mas para mostrar que é possível também copiar esse deles, eu vou iniciar a partir do modelo deles, ok? Então eu vou copiar aqui o starter template e vou iniciar a partir dele. Lembrando que eu estou usando, vou usar o PHP no futuro, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que, no caso, salvar isso aqui como .php para depois rodar isso em algum servidor, ok? Eu vou chamar ele aqui, então, de formulário.php, ok? Por quê? Porque eu vou mostrar exemplos de formulários agora, ok? Só um detalhe, esses aqui que está mostrando em verde são comentários, tá? Se você quiser apagar, você pode apagar, mas se quiser deixar também, não atrapalha em nada. Então se eu rodasse essa página aqui, ele iria mostrar Hello World na aba e Hello World no corpo, ok? Tá. Onde que estão a parte de formulários? Aqui na documentação, aqui na esquerda, você tem uma aba chamada Componentes. Se você abrir essa aba de Componentes aqui, você abre um Showcase, um exemplo de todos os componentes, ó. E ele dá o código, então ele sempre dá, põe o exemplo dele rodando e o código dele, ok? Então você tem vários componentes aqui, ó. O que me interessa nessa aula é a aba Forms, ok? A aba Forms. Na aba Forms, ele praticamente, que é o objetivo das nossas aulas, é para criar cadastros. Então ele dá um exemplo, ó. Eu quero criar esse formulário aqui, ó. Tem um e-mail, tem uma senha, tem um botãozinho de checagem e tem um botão, ok? Tá, vamos construir um formulário nosso próprio, usando como exemplo o formulário deles, ok? Então para a gente criar um formulário, eu vou até apagar aqui esses comentários aqui, que para mim não vai servir para nada, ok? Deixa eu só ajustar os tabs aqui para ficar mais, melhor a visualização. A identação, lógico, é opcional, vai do gosto de cada um, tá? Então aqui, vou colocar o título Exemplo de Formulários, ok? Formulários, beleza? E aqui no corpo, então, eu vou construir a minha página, ok? Lembrando que esses três aqui de baixo não podem ser apagados, porque são os scripts que o Bootstrap precisa, ok? E esse aqui é as classes CSS do Bootstrap, ok? Então para a gente criar um formulário, eu vou criar um Forming, ok? É um formulário. Por enquanto, é um formulário que ele não vai enviar dados para ninguém, ok? Isso é um formulário visual. Ele só vai apresentar na tela uma visualização para a gente ver, ok? Tá, o que eu vou fazer agora? Agora então, eu vou ver aqui como é a estrutura que ele gera. A gente percebe aqui, ó, que ele tem uma linha chamada e-mail e uma linha chamada senha. Cada linha, ele cria uma div. Uma div é uma divisão, tá? É uma divisão, é um componente de divisão que é usado para várias coisas em HTML. E daí, o que ele faz? Ele usa uma classe CSS chamada Form Group. Essa classe é do próprio Bootstrap, ok? Então para cada linha que ele criar aqui, ó, para cada linha que ele criou, então essa linha aqui, que é esses dois componentes aqui, esse rótulo e esse campo texto, é uma linha, ok? Esse password aqui e esse campo texto também é uma linha. Então eu vou criar uma linha para cada componente. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, vou criar um cadastro, por exemplo, eu vou criar aqui uma div, ok? Vou criar uma div e fechar a div. E aí, no class aqui, no class, no class, é, vou chamar essa classe chamada Form Group, ok? Então essa Form Group, ela vai fazer a formatação de uma linha, ok? Aí aqui, ele usa três coisas, na verdade eu vou usar só duas. Ele usa o Label e ele usa o Input e o Small. Eu vou usar só o Label e o Input. O Label, ele serve para você colocar um rótulo, ok? Serve para você colocar um rótulo. Então, por exemplo, é, rótulo nome, rótulo endereço, rótulo cidade, ok? Então eu vou usar o rótulo aqui para a gente, ok? Então eu vou criar aqui dentro, eu vou criar um, um Label, ok? E nesse Label, eu vou colocar, por exemplo, uma mensagem. Por exemplo, nome. Eu quero ler o nome da pessoa, ok? Tá. Daqui a pouco eu explico o que é esse fora aqui. Aí ele usa o Input. O Input, eu já expliquei em uma aula para vocês. Ele é os campos de entrada, ok? Então ele colocou aqui os Types. Então ele colocou, por exemplo, Type E-mail e Type Password. Na verdade, eu mostrei para vocês o Type Text, ok? Que é para campo texto normal, ok? Então ele criou aqui, opa, sim, criou. Então ele criou aqui um Input Type igual a Text, ok? O Text, lembrando, ele é um campo do tipo texto, ok? Ele usa algumas outras propriedades aqui, ok? Tá. Você vai perceber que aqui no Input ele usa uma classe, ok? Essa classe é o Form Control. O Form Control serve para dar esse efeito visual aqui. Quando eu clico, ele coloca, ele faz um efeito CSS com borda arredondada, tá? Então ele faz toda essa formatação. Então eu vou colocar esse class aqui também, para a gente ter esse efeito. Class igual Form Control, beleza? Tá. O que mais que ele faz? O que mais ele faz aqui, ele cria um ID, ok? Ele cria um ID. Esse ID aqui, ele é importante para duas coisas. Se você, por exemplo, for usar o JavaScript no futuro, A gente usa o ID para pegar valor de componentes, usando o JavaScript. Mas também ele usa para uma propriedade chamada for. Esse for serve para eu vincular um rótulo com um campo texto. E como que ele vincula? Você vai perceber que o ID do campo texto é igual ao for do label, ok? Então você vai perceber, ó, aqui, ó, esse daqui é igual a esse. Então ele usa isso aqui para vincular, ok? Então, eu vou criar aqui um ID, por exemplo. Tanto faz a ordem. E eu tenho o costume, eu gosto de colocar o ID no começo, tá? Porque ele acaba sendo uma das propriedades mais importantes. Você pode colocar qualquer nome. É como se você desse um nome de variável. Eu vou chamar, por exemplo, de TXT nome. TXT para eu saber que é um campo texto. Quiser se chamar só de nome, quiser se chamar de X, Y, você escolhe o nome que se quer dar. Aí aqui no for, o que eu faço? No for, eu coloco o ID do input para vincular os dois, ó. Então esse rótulo está vinculado a esse campo texto, ok? Vamos rodar para a gente ver como está ficando. Eu vou abrir aqui o terminal, ó. Ele está salvo aqui. Eu vou abrir aqui o meu terminal, beleza? Para eu iniciar o meu PHP. Lembrando que eu estou usando o servidor embarcado, ok? Então eu uso php-s para estartar o servidor, o IP, o host e a porta, ok? Está iniciado o servidor embarcado. Basta você abrir o navegador, localhost, barra, formulário, ponto, php, ok? Aí, ó. Ele já começou a desenhar, ó. Ele já começou a fazer o desenho, ok? Ele só está um pouco grande ainda porque ele está pegando toda a tela, toda a extensão da tela. Mas ele já tem, ó, um rótulo e tem esse efeito já de acender, ok? Tá. Se você perceber, ó, quando eu aperto o F12, o F12 eu entro no modo desenvolvedor do Chrome. Aqui eu estou com essa opção ativada, ó. Essa opção ativada é para eu testar o modo mobile. Então, eu tenho alguns profiles aqui onde eu posso testar, ó. Eu posso testar. Então ele está responsivo. Responsivo quer dizer que eu posso, ó, reduzir ou aumentar. Você percebe, ó. É esse efeito que eu falei na aula passada de responsividade que me interessava, ó. Você percebe que conforme eu mexo no tamanho da tela, ele ajusta. Beleza. Mas vamos continuar aqui, voltando no formulário. Ele fez outros campos, ok? Eu posso dizer quantos campos eu desejar, ok? Então vamos fazer alguns campos aqui, tá? É até mais fácil, às vezes, você copiar e colar, né, os campos. Certo. Continuando, então, eu vou fazer outros campos, ok? Vou fazer outros campos aqui. Então eu vou pegar aqui e vou, posso copiar essa div se eu quiser e só modificar o que eu quero. Por exemplo, eu quero aqui. O form group é o mesmo. Então aqui, por exemplo, é o nome. Ah, eu quero ler, por exemplo, a idade da pessoa. É bom eu trocar aqui o id, né? Vou trocar o id. E trocar o for e não esquecer. Cada componente tem que ter o seu próprio id, cada input e cada label ligado com o seu input correto, ok? Então, sei lá, ler idade e ler, por exemplo, a altura. Por exemplo, aqui, a altura da pessoa, ok? Txt, altura e eu vinculo os dois aqui através do for. Eu não preciso reiniciar novamente o servidor, tá? É só dar um refresh, tá? Que ele mostra, ele tá mostrando, ok? Agora, o que que vem? Eu preciso agora fazer um botão. O botão aqui, você percebe que ele não coloca dentro de nenhuma div. Ele só cria a tag button, ok? E fala que o type dele é submit, ok? Então eu vou criar aqui embaixo o que seria, por exemplo, vou criar aqui um button. E o type dele é submit. Submit quer dizer que no futuro ele vai chamar alguém, ok? Ele vai chamar um script pra processar essa tela, ok? E aí ele coloca uma classe aqui, ó. Ele chama a classe btn. A btn é uma classe de botões. E da classe btn ele chama a subclasse btn primary. Essa btn primary é que dá a cor lá, aquela corzinha azulada. Então ele chama a classe btn. E chama a subclasse btn primary, ok? Se vocês quiserem mais detalhes, às vezes, pessoal, das classes, é só que na esquerda vocês procurarem, por exemplo, o button. Vocês procuram um button aqui, ó. Ele dá vários exemplos de botões. Nós estamos fazendo um botão do tipo primary, ok? Um botão do tipo primary, que é o que a gente está fazendo, beleza? Então daí eu tenho que colocar agora o texto aqui. Por exemplo, salvar, ok? E fecha o button, ok? Tá. Vamos testar pra gente ver como ficou a nossa tela aqui de formulário. Aí, ó. Eu tenho agora os campos, ó. Eles acendem agora, ok? Eles fazem esse aceso. E eu tenho esse botão com essa coloração azul, que é um botão primary, ok? Está bem próximo do que ele fez aqui, ok? Se você seguir, ele tem outros exemplos depois que você pode seguir, ok? Mas agora, entra a parte agora de ajustar. Então, o nosso exemplo, ele ficou com esse problema de estourar o tamanho. Ficou o tamanho total da tela, ok? Então, ele ficou o tamanho total. Ele seguiu praticamente o exemplo dele de formulário. Esse é o primeiro exemplo. O dele também vai ficar assim, ok? Aí, agora, na próxima aula, a gente vai ajustar essa parte referente ao tamanho. Se você quiser testar diferentes resoluções, no Chrome é só você apertar o F12. E aí, você ativa essa opção aqui, ó. Que essa opção, ela praticamente ativa os que ele chama de profiles. Você pode testar, por exemplo, como ficaria, por exemplo, no iPhone X, por exemplo. Como ficaria no iPad Pro, tá? Ele vai mostrando para você. Ou você pode, responsivo, ficar livre para você aumentar o quanto você quiser, ok? E o Edit, você coloca o tamanho de tela. Tem vários aparelhos aqui que ele tem. E você pode adicionar uma opção personalizada. Mas, para nós, também, não vai ser tão importante aqui no andar do curso. Nosso foco, mais mesmo, é rodar no navegador do computador. Beleza, pessoal? É isso, então. A gente se vê na próxima aula, então. Abraços. Até a próxima.